Bom dia galera do canal, estou fazendo um vídeo aqui rapidinho para vocês acompanharem o lanchinho da manhã da minha criação e aproveitar e estar mostrando a vocês como que elas estão. Estão vendo aí a ninhada de gigante negros Estão bem grandinhos já e eles gostam muito, eu costumo dar sempre frutas a eles e eles gostam bastante. Espero que vocês gostem do vídeo e que deixem seus likes, quem não foi inscrito se inscreva e um abraço para vocês, um bom final de semana e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau